Estamos falando de previsões... Gabarito, né, que a gente chama? Não, não, não. Estamos falando... Aqui nós somos o seguinte... O coveiro dos sonhos de muitos torcedores. Porque o que a gente fala aqui não vai acontecer, e é isso, meu amigo. Irmão, a gente fez aqui recentemente... Procura aí. Previsões, Copa do Brasil de Sola. Procura alguma coisa nesse sentido que a gente fez aqui. Não sei qual é o título exato. Nós tínhamos quatro confrontos. Pra ver quem passar... Aí a gente errou os quatro, pô. Tipo assim, é tipo telecena que é tão mais difícil do que acertar os quatro. Errar todo é muito difícil. Você ganha com mais e menos pontos. Só que não, né? Caralho, moleque. Que loucura. Tipo assim, não eram jogos Real Madrid e Madureira, a gente falou que o Madureira ia passar, tá ligado? Eram jogos equilibrados. E a gente errou todos. E o legal é que a gente foi junto, né? Foi praticamente unânime na porra toda. Sei lá, eu lembro que eu, por exemplo, votei no Vasco. Perfeito. E alguém, teve alguém que falou que o Corinthians ia passar. Não lembro quem foi. É. Cara, é porque assim, o que demonstra uma coesão na ruindade, né? Uma coisa é quando tem um craque no time e o time todo é uma merda. Não, nós todos somos uma merda. Mas somos unidos. É porque quando você sabe que você é uma merda, você costuma se dar melhor dentro da merda. Tipo assim, a gente é uma merda. O que a gente vai fazer? A gente vai, pô, tentar dar a lambreta? Não. A gente vai ficar dando o bico pra cima e mora a tirar o jogo. Mas olha, o que tem de jogador que não sabe esse limite, hein? Exatamente. Já que a gente tá falando aqui. E vamos falar deles agora, porque nós faremos agora a previsão da Sul-Americana e da Libertadores da América. Então, você que tá com o time em alguma dessas duas competições, prepare o coração. Porque daqui nós cavaremos a tua cova e eliminaremos a sua equipe. Vamos embora. Começando com a Sula, é... Túlio e Simões. Fortaleza e Corinthians. O que que vai sair daí? Cara, é complicado, hein? Vai ser duro, tá? Vai. Mas o Leão vai passar. A gente vai fazer até o final, né? Sim, sim. Até o final, até o final. O Leão vai passar. Simões. Cara, olha, fala. Fala o que tá no seu peito. Estamos falando de um Corinthians já reforçado, tá? Então, assim, vem Fidebaí, provavelmente joga a volta. A ida, acho que não, porque já é amanhã, né? A gente tá gravando na segunda-feira. Inclusive, esse vídeo for, ai, a galera já sabe o placar da ida. É verdade. Ou seja, agora, eu estou pronto pra passar vergonha já desde o minuto um, pô. Porque eu tô falando já parado com o que já aconteceu. E eu posso errar o negócio que já aconteceu. Quanto foi o jogo, Simões? Foi 2x1, Fortaleza. Foi 2x1, Fortaleza. Mas... E o que passou? Então, aí não aconteceu ainda. Aí não aconteceu ainda. Quem vai passar? Cara, agora sem sacanagem. Eu acho que o Corinthians tá numa situação que a gente viu poucas vezes na nossa vida, assim, que é chances de título em duas competições, porra, chegando na reta final, só que assim, desesperado pelo rebaixamento. A gente já teve ali o Fluminense em 2009 com a Sul-Americana e tal. Mas assim, estar em três competições efetivamente desesperado pelas três é complexo. Desespero é diferente, né? É totalmente diferente. Então assim, é difícil prever o quanto o desespero do brasileiro vai afetar as Copas. Cara, é muito complicado, meu. Você já parou pra pensar na parada? Afirmou, afirmou. Não, eu sei que você entendeu. Supondo, por exemplo, domingo tem Corinthians e Atlético-Goianiense em casa. Se o Corinthians empata com o Atlético-Goianiense, por exemplo, esse jogo de volta contra o Fortaleza, ele simplesmente passa a não ter nenhum tipo de importância nenhuma mais. Foda-se. Tá ligado o que eu tô falando? Então é muito caralho, muita coisa que pode acontecer nesse meio do caminho. Mas eu vou apostar no time que se mostrou o melhor time até agora na temporada, e é o Fortaleza. Deu essa volta toda pra falar o Fortaleza. É, dei. Não, mas eu... É porque a gente, assim, a gente não sabe o que esperar desse próximo Corinthians caminho. Não, eu tô brincando. A gente não sabe. Tipo assim, contra o Botafogo, que o Botafogo acabou ganhando, mas tipo assim, não foi uma massacre. Partido honestíssimo. É, é honesto, mano. Honesto, mano. Se você jogar daquele jeito o resto do campeonato, não cai, pô. Não cai, exatamente. O foda é jogar daquele jeito. É, mas eu acho que o Fortaleza não... Tipo assim, existe uma desconfiança natural do que o Fortaleza, na verdade é essa, porque o Fortaleza não tá acostumado a brigar nem em cima, e tem a imprensa que é sudestina e fala, ah, vai tomar no cu, vai... Sim. Existe essa desconfiança, mas eu acho que o Fortaleza passa com uma certa tranquilidade, dependendo do que o Corinthians vai aprontar, né? A gente não sabe. A gente tá falando de um Corinthians que é uma incógnita aqui agora. Eu não coloco essa tranquilidade, mas o que eu ia falar, cara, você já parou pra pensar na loucura que o ano do Corinthians, ele pode ser o melhor ano entre os times paulistas, e não tô de sacanagem, pode ser, e pode ser o pior. Porque, sei lá, você imagina, se o Corinthians escapa do rebaixamento e ganha um dos dois títulos, e aí, pô, sei lá, o Palmeiras não é campeão brasileiro. Pronto. Já foi o melhor ano. Mas pode ser também um dos piores da história. Ele pode ser rebaixado, não ganhar nada, ver o Palmeiras campeão brasileiro, o São Paulo campeão da Libertadores, e, sei lá, e o Santos volta na Série A, tá ligado? Moleque, mas pode ser também que o Corinthians ganhe a Sul-Americana, ganhe a Copa do Brasil e caia pra Série B. Pode também. Tipo assim, moleque, o que é loucura? Pô, mas é um boféu, tipo assim. Dois troféus podaços e... Duas vagas na Libertadores e um rebaixamento na conta. Como você classifica esse ano? Campeão de Sul-Americana, Copa do Brasil e rebaixado. É um ano de merda? Pela ótima do Corinthians. Ano terrível. Ano terrível, é. É, porque o Corinthians tá fudindo de dívida e fudeu. É que o rebaixamento vale mais do que qualquer coisa mesmo. Não tem o que fazer, mano. Pô, rebaixamento é muito cruel. É muito cruel. É muito cruel. Ia ser o ano mais agredoce da história do futebol. Moleque, seria pica. O réu? Enfim. O réu. É, Corinthians eliminado, Fortaleza passa. Vamos pra qual confronto agora que vocês querem? Ah, vamos fechar essa semana. Ah, vamos de Furacão, é. É. Cara, e aí? O Furacão não tá legal, né? Não tá conseguindo... Rácia passa. Eu acho que passa o Rácia. Eu acho que passa o Rácia. Eu acho que passa o Rácia. Eu acho que passa o Rácia vai passar, cara. É, não tem como, gente. O Furacão tá esquisito, cara. O Furacão sempre teve ali o fator casa. Esse ano não tá rolando. Não tá. Inclusive, na Sul-Americana, o Furacão só tem que disputar a repescagem porque dá duas pipocadas em casa na fase de grupos. Era tipo assim, era ganhar um joguinho e pronto. Não garantia o primeiro lugar e não pegava a playoff. Não ganhou. O fator tapetinho não tem tanta força mais. A verdade é essa. Ou não tá tendo esse ano, né? É, enfim. Também eu não confio muito no Furacão, não. Pra mim é Rácia. Pra todo mundo, é Rácia. Errar, sim. E o Atlético Paranaense, se continuar nessa paz macia aí, daqui a pouco vai tá igual o Corinthians, tá? É o famoso vai. Pô, tá caindo pelas tabelas, filho. Tá perigoso mesmo, cara. Tá, tá embaçado. E aí, próximo jogo, minha rapaziada? É Libertai Cruzeiro? Libertai Cruzeiro. E aí? Cara, olha só. Eu não tô aqui pra mentir pra ninguém, tá? Eu não tô aqui pra enganar ninguém. Irmão, olha só. Eu não tenho nenhum elemento pra falar nada do Libertai. Nada, nada. Não tenho nada. O Cabuloso já passou. Irmão, passou. E vou além. Mas já tá na final. Já, final. Já tá na final. Já tá na final. Tá só esperando o adversário. Pô, irmão, eu vou fazer o mínimo aqui, tá? Vamos pular? Vamos pular? Eu já tentei de perder ali. Vamos pular? Ah, calma aí. Deixa eu dar uma olhada. Vamos pular? Vocês querem pular? Vocês pegam? A gente pula? Sabe quem é o goleiro do Libertai, ou? Sabe quem é o goleiro do Libertai, ou, Túlio? Martins. Ih, Martins. E aí? E aí? Isso é mais um motivo pra apostar na vitória. E ótica Cardoso no ataque. Como é que você faz o quê? Como é que você faz? É aquele famoso, ainda joga? Eu sabia que ele ainda jogava, mas, pô, assusta. É, gente, eu não tenho o que fazer aqui, rapaziada. Eu tenho que botar no Cruzeiro por total. O Rock Santa Cruz ainda tá lá também, ou não? Não. O Santa Cruz tá com 70 anos já. Então... Porque teve um momento que era essa dupla de ataque aí, com quase 80 anos somado. Cara... É, ele jogou até os 39, né? Eu acho que esse ano ele tá molhando, cara. Eu acho que ele jogou com mais de 40, o Rock Santa Cruz, cara. Ó, 43 anos de idade hoje. Ele... Porra, não é possível. E os jogadores foram, não é possível. Ele, ele, ele... Segundo a nossa ótima Wikipedia, ele ainda está... Vamos ver fontes mais confiáveis. É, não. Ele tá no... Ele tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Aí, pô. Tá lá. Que isso. 43. E o Cardoso tá com quanto? O Oscar Cardoso deve estar com menos que isso, né? 41, pô. 41. Foda. Foda. Pô, gente, o Cruzeiro tá muito classificado. Assim... É improvável que os dois comecem um jogo ao mesmo tempo e etc. O zagueiro do time é o Gamarra, não? Só pra saber. Virou um parceiro, né? Caralho, o Schladen é bom. E você falou do goleiro, o Martins Silva. O Martins Silva também já tá, pô. É, tá. Dando entrada, NSS também. Caralho, cara. 41 também. Gente, olha só. O Parqueiro... O Cruzeiro tá na final, gente. Desculpa. Alguém vai cometer... Alguém vai cometer esse crime com o Cabuloso? Alguém aqui tem coragem de falar que o Cabuloso vai cair? Ah, não. Porque o Independiente, o Merlin, tá fazendo um bom campeão. Gente, esquece. Gente, não dá. Desculpa. É... Não tá numa boa fase, né? Mas... Não tá. Mas aí a Sul-Americana vai fazer o Cruzeiro retornar à boa fase. Vai dar moral. Eu também aposto nisso. Cabuloso na final. O Cruzeiro não cai mais. Então tem que dar a vida nessa brincadeira. Mas no Brasileiro não pode largar porque tá vivíssimo pra conseguir vaga na Libertadores. Vai lá, vai ser por aí, filho. Mas ele pode ir direto. Vai ser por aí na final, então, né? Não, mas... Irmão, se tiver uma semifinal e um jogo mais ou menos do Brasileiro, vai poupar do Brasileiro pra conseguir o título, gente. Pelo amor de Deus. Concordo, concordo. É que você falou que a vaga vai vir por aqui, então você já tá dando opinião, já. Perfeito. Então, aí... Vamos chegar lá, calma. Cruzeiro na final. Cruzeiro na final. E aí, na outra chave, Fortaleza e Racing. E aí? Vai ser um confronto raposa contra Leão, filho. Não vai ter muito mistério aqui não, gente. E assim, vai ser a tentativa número 2 em anos consecutivos do Fortaleza, né? E aí eu vou... E o destino vai ser cruel, tá? Fortaleza e Cruzeiro e o destino é um nojo, irmãozão. Ele é cruel, cara. O destino é um esculacho, brother. Estamos falando de Cássio numa final de Sul-Americano, uma final intercontinental... Intercontinental não. Uma final Sul-Americana. Mano, e aí fodeu, rapaziada. Desculpa. E aí é foda. O Cruzeiro é muito cabuloso, hein? Fazer o quê? Não consigo falar... Cruzeiro com pelo. Não consigo falar que não vai culpar. O Cruzeiro é o meu campeão da Sul-Americana em 2024. O estrago da LDU será reparado esse ano. Fortaleza, campeão da Sul-Americana. Túlio Ligeiro. Quem será o campeão da Sul-Americana em 2024? Da Sul-Americana. É, o Pedro deu uma boa travada aqui, né? Então, não fui eu que travei. Eu fiquei pensando, cara, eu travei ou foi ele? Foi esse idiota. Eu travei e foi... Ih, não apareceu aqui. Quem será o campeão da Sul-Americana em 2024? Olha, eu já falei, né? O destino vai ser cruel. E ele vai ser cruel de uma maneira, assim, muito peculiar. Não é possível. Novamente nos pênaltis. Aí não. E aí, como o Certeza se antecipou, vai brilhar a estrela dele, o goleiro Cássio. Aí vocês torcendo vagabundo. De novo nos pênaltis, infelizmente. Aí vocês torcendo vagabundo. Caralho, moleque. Aí o torcedor do Leão vai e vai pro caralho. Não dá. Quer dizer, nesse momento ele tá vibrando, né? Exatamente. Tem alguma chance de ser campeão, pô. É isso. Tem que pegar as estrelinhas, irmão. Por outro lado, a chance de passar do Corinthians caiu drasticamente. É. Drástico. Se a gente caravar a final, é óbvio que a gente não vai acertar tudo, né? Então, aí, beleza, pode comemorar. Sim. Só que tem que passar do Corinthians agora que vai ser difícil. Estamos falando da final Racing e Libertá. Desculpa, rapaz. É verdade. Parabéns, Independente. Não, Libertá não. Lanús. Final Argentina. É complicado. Caralho, é foda. Enfim, parabéns, Cruzeiro. Mafia Azul, perdão aí. Se quiser bater na gente, pô, foi sem querer. Pô, não passa isso. Desculpa tirar a chance de tudo de vocês. Cruzeiro campeão da Sul-Americana em 2024 e vamos pra Libertá 2. Porque aí fudeu. É, agora, 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 agora. Aí fudeu. Aí, aí fudeu. Agora o coração vai falar mais alto? Aí fudeu muito. Acho que não. Gente, vamos começar do lado esquerdo ali. Galo e Fluminense. Cara, dos quatro jogos, esse é o mais difícil de prever, eu acho. Exatamente. Em alguns momentos ali, da definição do confronto até agora, eu tava inclinado pra falar flu aí, tá? Também. O Fluminense vinha num momento de crescido, o Galo esquisitaço. Só que, não que o Galo tenha, pô, passado a jogar bem pra caramba e tal, mas o Hulk voltou. Conseguiu uma classificação na Copa do Brasil que dá moral. Sim. E o Fluminense, por outro lado, a gente tá gravando na segunda-feira, o Fluminense acabou de tomar uma virada que torna o Campeonato Brasileiro, volta a ter uma preocupação um pouquinho maior ali. E eu vou de Galo. Tipo assim, cara, o Fluminense, ele é um time mais seguro que o Galo, no sentido de você, pelo menos, sabe o que esperar do Fluminense. Não vai dominar, mas é um time seguro. Tiago Silva lá atrás, porra, cara, defesa muito sólida e tal. O Mano encontrou uma maneira de jogar, encontrou um time. É, com muito jogador bom. Então, assim, o Ares tá numa fase espetacular, o Cauê Elias tá muito bem, o Serna tá jogando bem, o Ganso ainda tá muito bem. Só que, assim, eu acho que o Galo tem mais jogadores que decidem um jogo. Por exemplo, o Hulk, eu acho que tem mais possibilidade de decidir um jogo do que o Ares, por mais que o Ares esteja jogando mais que o Hulk nessa temporada. O Paulinho, tem o Scarpa numa bola parada que o poder de fogo do Atlético é mais forte do Fluminense. Só que, moleque, é muito aleatório, porque o Galo não joga nada, o Fluminense não empolga, e o segundo jogo é em Minas, o que contribui um pouco pro Galo. Pô, mano, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer nesse porra aqui, mas eu vou botar o Fluminense só pra esse otário ter que decidir. Eu acho que o fator tranquilidade do Galo vai pesar, cara. O Galo joga muito mais tranquilo. É, tem isso também. Por exemplo, entre um jogo e outro, o Fluminense bota pouco. Não sei, pega vocês serem dois times meio aleatórios, assim, que vão estar numa semi de Libertadores pra não chegar na final e pra não ser campeão de bobeira. É, numa temporada merda, né? Uma temporada meio merda, assim, tipo assim, que ninguém tá jogando pra cá. Um tá brigando contra o treinamento, o outro tá meio que com fé de encheira, acharam que ia ser campeão no início. Foi do nada. Loucura. Mas olha só. Esse era o Grêmio, né? Também tá assim. Moleque, loucura, loucura. Mas esse aí, no caso, quando você falou do Galo, se você parar pra ver, ele tá muito próximo de uma semifinal de Libertadores e já está na semifinal da Copa do Brasil. Mas sem jogar pra caralho. Que mostra a força, então, mas mostra a força desse elenco, cara. Sim, pra caralho. Mesmo meio que sendo num bando, eles tão aí. Cara, se a gente falar um negócio... Porra, se a gente falar um negócio... Eu não sei o que esperar do Galo. O bagulho, eu não consigo... Pô, irmão, pode ser que os caras acordem inspirados e metam 5 anos no Fluminense, pode ser que eles percam 2 anos em casa, entendeu? Negócio muito inexplicável. O Flu, talvez por eu acompanhar mais de perto, pô, e tu vê uma evolução clara, porque no início do campeonato era um negócio inacreditável, então qualquer coisa ali já é uma evolução, eu confio mais no Flu, mano. O bagulho... Isso que é foda. Eu acho que eu confio um pouquinho mais. Eu confio mais no Flu, mano. O Thiago Silva dá uma tranquilidade ali que, pô, muda tudo, pô. Muda tudo. Eu vou de Fluminense semifinalista. A gente errou e subestimou o Galo na Copa do Brasil e estão cometendo o mesmo erro de novo. Não, tomara que eu erre. Galocura comemora nesse momento. Pô, tô torcendo pra que a Galocura comemora pra caralho, mas na verdade eu acho que eu confio mais no Flu do que no Galo. É foda. Mas não, é justo. River e Colo-Colo, gente, né? Aí é maior distância dessas quartas, né? Acho que o River vai passar legal. O River vai passar tranquilo. E aí subiu. Aí começa. Mas olha só, pro outro lado, pro outro lado, não vai acontecer, né? Mas se rolar uma zebra aí, caraca, mais um título com o Brasileiro na conta, tá ligado? Oficial. Oficial. Impossível. O Penharol, é... Não, é impossível. Não, gente, Colo-Colo não vai tirar campeão, nem o Penharol. Isso é garantido. É, não tem culpa não. Pode até passar agora na cagada, mas não vai. É, campeão não vai bater. Caralho. Parabéns, Penharol, campeão da Libertadores. Deu tanto tempo, né? Deu 3x0 no Galo-Colo na final. Porra, parabéns. É, vamos lá. Quer começar por onde? Puta que pariu. Não, por cima. É a mesma ordem. São Paulo de Botafogo. Quer deixar por último? Porque o outro é óbvio que a gente vai botar Flamengo. É isso que você quer fazer? Não, não. Vamos lá, vamos lá. São Paulo e Botafogo. Olha só, minha rapaziada. Não confundam isso com uma prepotente que eu tô cagando. Tipo assim, ano passado, não é porque eu me fudi ano passado, não. Porque ano passado eu tava confiante pra caralho. Esse ano eu não sei o que esperar. Tipo assim, eu tô muito empolgado com o meu time. O Botafogo tá jogando bem mesmo. É... Só que, irmão, os caras são trilha da Liberta, pô. E trimundial. E decidem em casa. Tipo assim, vou falar o quê? E o meu time não tem libertadores. Vou falar o quê? Você vai pro Morumbi? Pro Morumbi? Estarei... Estarei no Morumbis e no Nilton Santos. É, não. No Nilton Santos eu já imaginava. Não. Meu irmão, eu não sei o que fazer. E assim, eu não consigo cravar que o Botafogo... Eu entendo que o Botafogo tá jogando melhor que o São Paulo. Mas no Brasileiro foi um 2x2 ali difícil, filho. Quase deu merda. Então assim, eu voto no Botafogo porque eu confio no Botafogo. Mas... Irmão, é o São Paulo tricampeão, não tem esse vídeo em casa. Não consigo cravar nada. É isso. É. Eu enxergo esse confronto... Tipo assim, eu acho que o jogo de ida tem um peso maior do que o dos outros jogos. Porque eu acho que o momento em que o Botafogo... O momento em que o Botafogo e o São Paulo meio que não dá jogo, entre aspas, tá? É o Botafogo e o Nilton Santos. Assim, o Botafogo no Nilton Santos tende a ser tão forte num nível que o São Paulo... É... Possa... Se arrebentar, assim, naquele momento. Então eu acho que o momento em que o Botafogo vai ganhar do São Paulo... Vai ser nesse primeiro jogo. Eu acho que o São Paulo... Porra, vai ter que dar um jeito de sobreviver ao primeiro jogo. Eu tô enxergando dessa forma. Porque eu acho que se levar pro Morumbi ali com empate... Se trouxer o empate... Se trouxer uma derrota de um gol... Tem jogo, tá ligado? Tipo assim, vai chegar no jogo, milotado... Vai ter jogo. 2x0 com o time rápido que o Botafogo tem... Com o time melhor que o Botafogo tem... Eu acho que não dá pra virar. Acho que não dá pra virar. Então eu acho que muita coisa vai começar a ser decidida... É uma coisa óbvia que eu tô falando, né? Mas assim, muita coisa vai ser decidida nesse primeiro jogo... Mas porque eu acho que o Botafogo é tão forte no Nilton Santos... Que eu acho que a tendência... Tipo assim, se você jogar 100 vezes Botafogo e São Paulo no Nilton Santos... Eu acho que o Botafogo vai ganhar... Porra, 70, tá ligado? Eu acho o time consideravelmente melhor que o São Paulo. Principalmente no Nilton Santos. E aí, pro São Paulo botar essa banca e fazer valer a experiência que tem no Libertadores... O Moro bilotado, caralho... Tem que chegar vivo, tá ligado? Eu não sei se consegue. Então eu acho que esse jogo de ida é muito importante... Mas eu vou votar num time que eu acho claramente melhor... Acho que o Botafogo é claramente melhor que o São Paulo. E eu vou votar no Botafogo... Cara, nem os São Paulo discordam que o Botafogo é melhor que o São Paulo. Agora, não sei se não mesmo, não sei se não quer dizer que vai dar, né? É, não quero. É porque assim... O palpite aqui, pensando em favoritismo... Nesse momento... Pensando em bola... Não tem como ser outro que não seja o Botafogo. Qualquer palpite no São Paulo vai muito mais naquela questão que o Pedro tava falando... De camisa... Tradição na competição... A decisão em casa eu acho que é muito importante também. É, mas a mística do São Paulo na Libertadores... É nisso que o torcedor tem que se apegar mesmo, porque... Ou pra quem gosta de falar, né? Ou numa possível pipocada do Botafogo... Eu acho que é nisso que o torcedor do São Paulo, nesse momento, tem que se apegar. Na tradição do time em competição sul-americana, na Libertadores... E numa possível apavor ali do Botafogo em algum momento, cara. Que quase aconteceu com o Palmeiras e o time sustentou, mas foi quase filho. É, exatamente. Flamengo e Penharol. Ah, lá vem o... Vai, vai, Simons, me rita. Não, não. Se fosse Copa do Brasil, eu botava o Flamengo. Tomar no cu. Eu, pela primeira vez, tô minimamente confiante no Flamengo agora. Porque o Flamengo... Parabéns! Congratulações, Penharol! E acaba disso, né? O gol de Léo Fernandes, de falta... Que cobrança, hein? Que cobrança, Léo. É... Não, eu acho que agora é tipo assim. Agora sem pilha. O que eu tava falando muito, pré-data FIFA, eu falei, cara, não é o que eu acho que vai acontecer, tá? É a esperança que eu carrego é a seguinte. Cara, o Flamengo... E aí é fato, muita gente fala, porra, desculpinha do Tite, caralho, não sei o que, tudo bem. Eu acho que o Flamengo tava jogando muito menos que qualquer desculpa pode justificar. Ok. Tava jogando muito pouco. Mas, cara, não é mentira que você jogar com 10 desfalques todo jogo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Porra, mano, é quase impossível você jogar bem mesmo, só que é. Então qual era a minha esperança? Por 10 diazinhos da data FIFA, tu recupera um Arrascaeta. Aí nas minhas contas tava, recupera o Pedro, só que agora não tem mais peso. É... Mas, assim, você minimamente dá um descansinho pro Gerson, consegue jogar um pouquinho. E eu acho que o empate do domingo agora, que o Flamengo jogou bem, é... Eu acho que, assim, sendo muito realista, é uma merda porque o brasileiro praticamente ficou pro caralho, ficou muito distante, beleza. Só que sendo realista, o Flamengo já estava menos prezando o brasileiro e agora pelo menos vai ter a carta branca de falar, meu amigo, agora foda-se, deu merda, vou poupar se eu precisar, ah, o Gerson tem que descansar, descansa no brasileiro, foda-se. E, juntando a isso, os reforços estrearam bem, o Alexandro foi bem, o Plata jogou bem. Então, assim, eu acho que, diferente de antes da data FIFA, que o Flamengo não jogava nada e não tinha nem jogador pra botar em campo, eu acho que agora o Flamengo tá mostrando um pouquinho de futebol com jogadores pra botar em campo e com a prerrogativa de poder poupar, agora, mais escancaradamente. Então eu acho que o Flamengo hoje é mais forte do que era antes da data FIFA, mesmo não tendo o Pedro, porque agora pelo menos tem um mínimo de futebol. Então eu acho que vai passar. Flamengo passa. E aí, Flamengo? É. Mas calma, que tem a outra semifinal primeiro. Pra você também passa, Flamengo é, né? Claro, né? É. Tipo assim, tem um mundo em que o Penharol faz a boa? Tem, mas não vai rolar. Mas não dá. Não dá, não dá. É... Estamos falando de Flu e River. Caralho, filho. Puta que pariu. Mano, aí eu acho que vai azedar um pouco pro Flu, viu? Eu também acho. Por mais que... Tipo assim, são três cariocas numa semifinal. Então a chance de ser um final carioca grande. É loucura. Deus me livre. Deus me livre. A palavra é Deus me livre. Qualquer que seja o cenário, Deus me livre, mano. Ah, o Flamengo tá, Deus me livre. Ah, o Flamengo não tá, Deus me livre também. Porque alguém vai ganhar. Porra. Caralho, é exatamente isso, mano. O problema pra essa final carioca acontecer é que, com todo o respeito ao Fluminense, nesse momento o Fluminense é o que tá mais abaixo desses três, né? É. Então, se Botafogo ou Flamengo estivessem no lugar do Fluminense, essa chance de uma final carioca... Era maior. Era maior, entendeu? Cara... E assim, a arbitragem... Eu já adianto aqui, tá? Você, torcedor tricolor, prepare-se. Porque vai ser uma arbitragem, tipo, pesando a mão demais pros caras. Vai ser triste, mas eu acho que vai ter polêmico de arbitragem nessa semifinal aí. Caralho, é que vai ser uma pica! Os caras tão doidos, pô, pra tirar o título do Brasil, pra final ser no Monumental... E... Assim... O Fluminense vai ter que jogar contra a arbitragem também. É o que eu acho. Na verdade, é o Galo, né? Que vocês botaram para o Fluminense. Do nada a gente vai ver, cadê o Galiarro? Vai matar o pitão do jogo. Vai ser um negócio desse. Vai ser... O cara vai falar de juiz, é o pitão do jogo, filho. Que que o borra tá fazendo ali, revisando o Uruvá, porra? Cara... Aí você pica! É muito complicado, mano. River finalista? Eu acho que é bom, mas aí é foda, é foda, né? Porque qualquer um que passasse ali do Fluminense e Galo, eu acho que eu ia botar no River. Eu acho que... É... Não o River... Isso também é um absurdo nesse momento, em termos de futebol jogado, mas... É, mas assim... O River, no chaveamento das oitavas, você olhava pra esse lado e você destacava o River como favorito mesmo, assim. Porque ele investiu mais, porque tá jogando melhor. Os que eram pra fazer frente com ele, que eram os brasileiros, porra, dois estavam na zona de rebaixamento na época e um não parava de perder, que era o Galo. Então, assim... Ninguém tá consistente e o River tá minimamente consistente com os jogadores. Investiu pra isso. Técnico no... Né? Que já deu tudo lá. Voltou, é. Eu acho que o padrão normal é o River chegando na final. E tem esse componente aí, a gente não pode deixar de esquecer. Sim. Os caras tão doido pra botar eles na final. Tão querendo. Não tem o que fazer. Aí fodeu, rapaziada. Aí... Cara, vamos lá. Juro por Deus. Se acontecer... Essa é a semifinal que a gente tá falando aqui. Se depois do ano de 2023, o Botafogo jogar uma semifinal de medalha contra o Flamengo... De qualquer forma, o jogo de volta, eu vou morrer. Tipo assim. É. De alguma forma, eu não vou ver essa final. Se essa semifinal existir, essa final eu não vou ver. Porque vai acontecer alguma coisa comigo, irmão. Cara, eu estou apavorado. Posso dar uma... 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 Um fato que é muito triste. Ainda mais eu... Escolhendo essa mulher que eu amo muito pra viver a minha vida junto. Se o Botafogo passar pra semifinal, o jogo de ida, eu vou estar em Lua de Melo. Aí é louco. E... Aí... Aí não. Aí não. Aí não. E qual o local? México! Pô, é o Nilton Santos. Gente de dentro. É... É... E assim, eu já falei com o meu amorzinho. Amorzinho, eu te amo, covinha, falei amor, se o Botafogo passar de São Paulo... Não estou falando que vai passar, mas se passar... Pode ser que tenha um Botafogo Flamengo e eu perca a partida mais importante da história do estádio do Nilton Santos. Pra tentar amanecer o coração dela. Sabe o que ela falou? Eu quero que você se foda Eu vou estar na melão de mel E você vai estar comigo Feliz, sem pensar no jogo Mas olha pelo lado positivo Ela te colocou junto Nesse momento ela poderia falar assim Estarei com você ou sem você Mas eu acho que eu já contei a história aqui Qual? O dia seguinte de Flamengo e Palmeiras Que o Flamengo perde Parabéns André Eu volto Catando corno Eu chego na minha casa Dois dias depois do jogo Fudido, descansado Eu abro minha mala Eu tiro tudo que tem dentro, boto roupas novas Fecho a minha mala e vou pro aeroporto Pra ir pro alterno do chão Com três aviões Mais um carro pra chegar lá Moleque Eu tava, quando eu chego no bagulho Juro por Deus Eu era um terrorista em potencial Moleque Você já não gosta de reclamar, né? E aí, agora, revoltada comigo Porque eu estava puto na nossa viagem Tá ligado? Eu falei, olha só Você me dá pelo menos até amanhã Me deixa eu ficar revoltado até amanhã E amanhã eu fico de boa Pelo amor de Deus Eu preciso de 12 horas aqui Pra viver o meu luto Pô, não é possível, cara É tipo assim Pô, mataram minha avó com um tiro na cabeça Na minha frente Que que eu pule a malha linha Tá louco de bom Quer que eu saia pra almoçar com quem matou ela Tá ligado? Pô, vamos trocar ideia Pô, irmão, calma aí Uma coisa de cada vez Não dá Pera Pera um pouquinho Enfim É muito provável Que se o Botafogo for pra semifinal Eu esteja No México E, cara E pode ser que você não volte, Pedro Pode ser que eu não volte Não, porque o jogo de volta Eu vou chegar um dia antes do jogo de volta Mas, Pedro Você não sabe qual vai ser o resultado Numa dessa não tem nem volta É, numa dessa Caralho, pelo amor de Deus Vim, enfim Vamo lá Quem teve melhor campanha Esse jogo Como é que Seria a qual? O Maracanã Decide no Maraca Decide no Maraca É É, o Flamengo vive esse dilema Né, dos torcedores do Flamengo Pô, se passar do Penharol Você prefere pegar o São Paulo Que é um pouco mais fraco que o Botafogo Mas decidindo fora Ou você prefere pegar o Botafogo Decidindo no Maracanã É uma questão Acho que é uma questão Mas eu, por exemplo Preferia pegar o São Paulo Porque eu acho que é mais difícil Você jogar contra um time melhor Independente da combinação de jogos Tipo assim Se der merda A crise É mesmo Ah, é, foda-se Entendeu? É, perder pro Flamengo É o segundo maior Botafogo Flamengo da história Só perde pra Pra final do Brasileiro Em 92 É Mano Cara, meu irmão Sério mesmo Porra, mano Tipo assim Só falar sobre esse assunto Me deixa mal, mano De verdade Tipo assim Primeiro que eu não vou provocar ninguém Até o apito final Eu vou ficar aqui na minha Aqui, ó Também se ganhar O que que tu vai fazer? Fala pra mim Não, aí é saco pra fora no Instagram É foto da minha bola Mas não vai Não sei, irmão Tô passando mal Não quero nem falar sobre isso Já pegou o endereço do Simões? Não, é... Pra cagar na porta dele? É, cocô no Correio Simões Pum São Paulo Chegou a casa A gente chegou a casa pra você, amor Cadê? Cocô Toma É Tá Mas também a volta Perder também O pior é que eu sou otário, cara Ele não usou esse merda Se for o Flamengo Botafogo Eu nem falo com esse merda Eu vou ter acabado De voltar de férias Vou estar fresco Da minha cabeça, tá ligado? Pelo amor de Jesus Porra, preparando conteúdo Na lua de mel Mas vamos lá Simões Pô, o que é isso? Muito cuidado Não, mano Sem sacanagem Eu acho que é um jogo Que, pô, mano É quase que aleatório, tá ligado? Pô, tu pega um clássico desse Eu também acho Que tem da onde tirar Eu acho que o Botafogo É melhor que o Flamengo Hoje, né? Jogando Eu não tenho nenhuma dúvida Que o Botafogo hoje É melhor que o Flamengo Daqui a um mês e meio Que seria essa semifinal Sei lá, um mês Sei lá quanto é É... Pode ser outra coisa Mas, cara Eu acho que meio que Quase que foda-se Que é melhor Numa situação como essa Pô, semifinal Clássico Pô, dois times Que tem bons jogadores, né? Não é tipo assim Caralho, uma disparidade Nível era o Flamengo Botafogo Antes da sala Aí é outra coisa Não é Então assim, mano Eu acho que se jogar 500 semifinais Vai ser quase 55% Pra um lado 45% Então, tipo assim, mano Eu acho que é É até besteira A gente ficar aqui Porra, não Ah, eu acho que vai ganhar Vai ser aleatório Mas Porra, pra ser mais seguro Acho que o palpite mais seguro É votar no time Que hoje é melhor Então assim Hoje o Botafogo é melhor Que o Flamengo E por isso É mais coerente Que eu fale Que eu acho É, mano Teve um jogo recente Que foi 4x1, tá ligado? Tipo assim É, mas é um jogo muito atípico Não, sim, mas Mas sabe o que eu ia falar, Pedro? Se você tiver que se agarrar alguma coisa É foda Tipo assim Se a decisão fosse No Newton Santos Eu ia falar Com o Victor não Mas eu ia falar com mais Tipo assim Cara, eu acho que vai dar Eu acho que vai dar Eu acho que conta bastante Sendo no Maraca, moleque É uma pressão É tipo o Alisson, mano É uma pressão maluca Maluca, mulher doida Tem que segurar e tal Mas Pedro Sabe o que eu ia falar? Os dois Num histórico não tão Assim Não é isso Você tem que avaliar O que é recente Não, mas Tanto o Flamengo Já teve bons resultados No Newton Santos Quanto o Botafogo Já conseguiu bons resultados Também no Maracanã Então assim Eu acho que isso Até nisso Não dá pra ser muito Não dá pra prever muita coisa Eu acho que os dois Tem potencial Tem condição De roubar, digamos O mando de campo Entendeu? Ganhar na casa do adversário Fazer um bom jogo Eu acho que tem um lado Psicológico aí Que é levemente favorável ao Flamengo Que eu acho que é muito Confortável pro Flamengo Esse momento de Porra O Flamengo não ganhou nada No passado E obviamente que existe A pressão absurda pra ganhar Só que pô mano O Flamengo tá aí Na sua sequência de vitórias E Nesse momento Se existe uma obrigação De ganhar alguma coisa Esse ano É muito maior do Botafogo Do que do Flamengo Sim Então assim O nível de pressão Em cima do Botafogo Óbvio que os dois Muito pressionados No acima final de Libertadores Mas assim O nível de pressão No Botafogo Eu acho que é maior Do que em cima do Flamengo Ainda mais chegando Como o time do momento Sabe assim Mas sabe o que acontece Tudo que a gente tá falando aqui Vai se esvair Se rolar Tipo assim Tudo que a gente tá falando Essa Racionalização desse jogo Tá pro caralho Porque vai ser uma Sempre final do Botafogo Flamengo Mas sabe o que eu acho O lance é o seguinte O Flamengo Pensando na semifinal Ele tá muito mais Habituado a esse tipo de jogo Esse elenco do Flamengo Tá pô Cascudo nesse sentido Só que por outro lado Eu vejo o seguinte Pro Botafogo O adversário Ser o Flamengo Traz pra um lugar Mais comum Porque assim O Botafogo O Botafogo não sabe Esse elenco do Botafogo Não sabe o que é jogar Na semifinal de Libertadores Mas ele sabe o que é jogar um clássico Eu acho que é muito mais fácil O Botafogo Por motivos extracampo Dar uma vacilada Contra o São Paulo Por exemplo Do que contra o Flamengo Acho que contra o Flamengo Dá essa igualada assim De pô é clássico A gente já jogou essa porra várias vezes Vamos que vamos Acho que Dá uma facilitada ali De se encontrar Entendeu? Sabe uma parada Que me deixa assim Meio desconfiado Do Botafogo chegar à final Não é pelo Botafogo Pode ser qualquer outro time É porque moleque Você chegar numa final Se classificando No Alias No Morumbi No Maracanã É um nível de dificuldade Que assim Em algum momento Alguma coisa vai dar errado Porque é muito difícil Então assim É um dos caminhos mais épicos Da história Da virador de Botafogo Em termos de probabilidade De dificuldade De fazer Da façanha Porra moleque Você olhando geral Tu fala Pô mano Acho que não vai dar pra chegar É muita coisa que tem que dar certo Mas obviamente Tem time pra isso E pode acontecer Mas seria uma parada Muito grande Eu voto E podendo terminar Com uma final No Monumental Contra o River Pra fechar assim Ó Serija Cara Inventaram isso Ou Eu li em algum lugar Não sei se é verdade Se o River For pro final Vai ser no Monumental mesmo? Vai Eu vi em algum lugar A tendência é essa Eu também não sei Se isso é Tipo Algo confirmado Ou é make fake Pelo Fluminense No passado E dos caras que viram O drama é É um estádio pra 90 mil pessoas Então assim Se chegar Fluminense e Botafogo Com todo respeito Ou se chegar Galo e Botafogo Mesmo Galo e São Paulo Existe a preocupação De porra 90 mil lugares Mesmo Flamengo 90 mil é muita coisa 90 mil lugares Pra dois times Fora da Argentina Pode ser que seja Meio fiasco E pode ser que eles Se não chegar o River Eles levem pra um estádio menor Mas com o River Esse problema seria Não teria esse problema O problema não é Afinal Sem o dono do estádio O problema é Essa questão de capacidade O que foi que aconteceu Por exemplo Na Sul-Americana No ano passado Eles mudaram o estádio Pra não ficar lá Um estádio vaziaço Isso Eu voto no Botafogo É verdade Eu ia votar no Botafogo também Mas já tá decidido É Só que Esse aí é Cara Difícil demais O outro Tem certa facilidade Pra falar River Esse aí Não tem muito o que fazer Agora sim Eu acho que Eu Eu não sei O que as pessoas querem Mas eu Genuinamente Não queria que isso acontecesse Esse jogo Eu quero que esse jogo Não aconteça De qualquer forma Óbvio A gente se o Botafogo passar Fudeu né Foda O moleque Caralho Irmão Eu não tô preparado Mentalmente Não tô preparado Vai ser doido Vai ser doido É difícil de imaginar Que o Flamengo Não vai passar do Penarol É foda Então Se você quiser Que o Botafogo avance Vai ter esse jogo Vai ter esse jogo É moleque Que isso Pelo amor de Deus Enfim Entrega pro São Paulo Que resolve essa merda Final Botafogo e River Aí gente Desculpa Eu já vou adiantar aqui Se eu já falei Que passou do São Paulo Não vou perder pro River Vai tomar no cu Todo mundo O Botafogo avanceou Na minha visão Foda-se também Mas é aí Que entra A historinha Que o Simões Estava contando É É muito difícil De acontecer Tantas e tantas Porrar no Ayers No Morumbi No Maracanã E no Monumental Uma hora Exatamente Uma hora vai dar merda E infelizmente Quando tudo Vai ter Assim Sabe Você vai ser Caraca Finalmente Conseguimos Não vai dar Mas tem um alento Tá Campeão brasileiro Mas Vice da Libertadores Pedro Olha que o Palmeiras Tá voando É foda É foda Se quiser Fica com dois vices Simplesmente Se o Botafogo Chegar nessa final Muito próximo Tá Muito próximo Teremos Palmeiras E Botafogo No Ayers Decidindo brasileiro É na semana É na semana Acho que esse jogo Pode ser adiado É o Palmeiras E Botafogo É uma pena Que o Pedro Não vai estar aqui Pra viver essa semana Vou ter morrido No amor Cara Eu acho que tem um elemento Que a gente não Porra Acho que pouca gente Tá falando Que é Pô Jogar em casa É a vantagem É maneiro Mas assim Também é um nível De pressão Foda Ah mano Mas eu acho que É um nível De pressão Foda Pô Jogar na tua casa Tem que ganhar Tem que ganhar Tá ligado É Toma um golzinho Vira um bagulho Trama Tá ligado É foda Tem o seu lado negativo Tem o seu lado negativo Jogar Tipo assim Decidir em casa Não tem Porque decidir em casa É mais mundano Mas tipo assim Uma final única A única oportunidade Que você vai ter De ganhar No Monumental De novo Pô mano Existe uma certa Pressão em volta Nisso aí É Cara Eu acho Basicamente a mesma coisa Que eu falei Botafogo Flamengo O CRT Ele tá passando mal Com uma Mera possibilidade Ética Tipo assim É Exatamente Pode ser Pode ser Que já tenha Que ido pro São Paulo Quando as pessoas Estiverem vendo isso 3x0 São Paulo E o Newton Santos Com certeza Meu Deus Do River Aí é foda Aí é foda Mas Cara Eu acho a mesma coisa Que eu falei De Flamengo E Botafogo Boa River e Botafogo Dois times excelentes Mano Não vai jogar 100 vezes Um vai ganhar 53 Outro vai Tá ligado Só vai jogar uma vez Simões E quem vai Levantar A taça Não foi dessa vez River Plate Campeão Da Liberta Quase Pedro Quase Quase Caralho Moleque Não Se acontecer isso E não for campeão brasileiro É um nível de maldade Aí é Pô Aí o cara lá de cima Tá Pô Ele é muito membo Tipo assim Aí pode cravar Deus é rubro nego Ai fodeu Ele é membo não Ele é o shake Tá ligado Sei lá Sai o puto Com o Botafogo Tá ligado Ele tá Ele tá Ele tá bolado Que tu não acredita nele Tá te ferrando Caralho Moleque Puta que pariu Enfim rapaziada O Túlio já falou que o que é? É Falou horrível Falou horrível também Ele decidiu sem saber Viu? Viu como é que foi Um voto Foi O meu O meu foi pra Ajudar a criar um clima O dele não O dele foi Cara esse vídeo aqui Era pra ser metade do tempo Que tá sendo Mas tipo assim A gente ficou envolvido Vamos gravar rapidinho Moleque Eu fiquei oficialmente envolvido Depois ali da semi Eu falei Viu irmão Cabo pra mim Eu tô vivendo tudo E olha o Messi Vendo tequila Puta que pariu Olha só Pô falou pra caralho também Seria uma grande Uma grande tristeza Na sua vida Tá Cair pro São Paulo Óbvio Claro Mas moleque O que ia fazer bem Pra sua vida pessoal É a loucura Tipo assim Curtia lua de mel Cabeça preta Ia voltar Já vai tá Foda Já vai tá Esperado Eu ia voltar Nem lembrando Do jeito que ele fez a noite Pô manda esse pô Ia tá jogando Flamengo São Paulo Tu ia tá aqui Jogando Se não for Tipo assim Se não for pra ser campeão Tá O melhor momento é agora O melhor momento é agora Se passou do São Paulo Ou é campeão Ou é um pesadelo Na vida real De qualquer forma De qualquer forma Ou você cair pro Flamengo Ou cair pro River Numa final Ou pro Fluminense Pode ser Pode ser Mas ele é pro Fluminense Numa final Cara A final pode ser Contra o Colo-Colo Que é traumático É final Pronto Esquece Colo-Colo Vai ser pior ainda No Botafogo Juro por Deus E ainda tem assim Pô moleque Botafogo Elimina São Paulo Palmeiras E Flamengo Chega com Colo-Colo Na final E perde Essa porra Não Mas foi assim O Textor Vende o Botafogo No dia seguinte É Dos piores ali Se tivesse que escolher Um pra perder Cara Eu acho que Não Não É mesmo Vai perder pro River O mais do gol é horrível O mais do gol é horrível É Aí depois vem Galo Aí depois Colo-Colo Porque o Simões falou Essa trajetória O Fluminense Aí é tiro na cabeça Aí desculpa Aí eu largo o futebol Aí pra mim Não dá Não dá Como é que é? Deixar isso registrado Não vai acontecer Mas vai aqui Largo até Botafogo Madureiro De ano seguinte Botafogo River River campeão Da Libertadores E cruzeiro Campeão Da Sul-Americana Caralho Pelas nossas previsões Tanto do brasileiro Que a gente fez O simulador Conta que o Botafogo Sai em mais um ano Sem o título Vai tombado Com vocês O que é uma coisa boa Botafogo Bota fogo E virar o título Nesse momento Pode comemorar Pode comemorar Rapaziada Obrigado Deixa o like Ativa o zilo Segue a gente Nas redes sociais Se inscreve no canal Comemora Fúria Jovem Valeu